Serra da Tromba, gravado aqui de Curralinho. É uns 2 km de Ouro Verde e uns 14 km de Catulés. Vou puxar o zoom aqui para vocês verem a serra. Olha que lindo. É a Serra da Tromba. Está chovendo aqui, está... Ali tem um engenhozinho de cana. Olha, olha o engenho. Aqui tem muita cana, o pessoal faz rapadura. Puxando o zoom devagar para vocês verem. Que lindo. Olha. Você pede mandar a Karu. É lindo demais aqui. Um pedacinho da Chapada Diamantina. Tem muita plantação de cana aqui no... Curralinho. As casinhas. Eu vou puxar de novo o zoom ali da Serra da Tromba para vocês verem. É lindo demais. É lindo demais. Olha. É muito lindo. Olha. Os cachorros estão todos latindo ali. É isso aí. Por favor. É isso aí.